Como assim o Mbappé tá pedindo um Neymar pro PSG? Não entendi. O Mbappé tá pedindo um Neymar pro PSG. Agora que o Mbappé já é oficialmente jogador do Real Madrid, ele deveria largar o PSG e deixar isso de lado. Mas, na verdade, ele tá fazendo o PSG provar o próprio remédio. O cara tá exigindo que o PSG pague o valor que tá atrasado e que nunca deram pra ele. Essa graninha, que pro PSG é praticamente troco de pão, são 100 milhões de euros. Ou seja, exatamente o valor que o clube ganhou vendendo o Neymar pro Real Madrid. Depois que o Mbappé soltou aquele vídeo se despedindo da torcida do PSG e dizendo adeus pro time, o presidente ficou puto com ele. E sabe o motivo? É simples. O Mbappé não agradeceu ele durante o discurso. Como o PSG é conhecido por ser a prisão de ouro, os caras normalmente seguram todos os atletas bons que passam lá. Como fizeram com o Neymar em 2017, por exemplo, que queria sair do clube e eles não deixaram. Pra se vingar, o Mbappé decidiu fazer o mesmo com eles. E ele saiu de graça, fazendo o clube perder 180 milhões com a contratação. Isso tirando o salário absurdo dele e as luvas, que juntas provavelmente chegam a mais de meio bilhão de euros. Como se não pudesse piorar, agora o Mbappé ainda quis exigir esse bônus que eles não deram. E com isso, é oficial. O Mbappé odeia o PSG e não aguentava mais jogar lá. Eu achei bem interessante esse comentário aqui. Seria, na verdade, o maior post-twist da história. Porque todo mundo acha que o Mbappé ali é... É, meio que não gostava do Neymar e nem o Neymar do Mbappé. Mas vai vendo esse comentário aqui. Post-twist. O Mbappé era tão amigo do Neymar e do Messi que pediu para o clube tirar eles para não terem que jogar no PSG. Obviamente, é lógico, foi uma piadinha. Mas olha outro comentário aqui, que bizarro. Na moral, será que o Mbappé mandou o Neymar para fora do PSG só para ajudar ele a não jogar mais nesse time de... E aí, o que você acha? Deixa a sua opinião.